Moradores do Morumbi na zona sul de São Paulo estão cansados de conviver com a falta de segurança e com os pancadões, com os bailes funk proibidos. Eles acontecem quinta-feira, terminam domingo, na verdade terminam segunda-feira de manhã lá em Paraisópolis. Me dá as imagens, por favor, dos pancadões do Morumbi. Olha, inclusive agora é feriado, o povo do Morumbi já tá se preparando pra aguentar esse tormento, porque não adianta. A polícia chega, eles abaixam o som e a polícia não pode fazer, na verdade, nada, não é? Põe no ar. O som alto a noite inteira parece um pesadelo. A lei que vale para a sociedade parece que não chega ao território dos pancadões. Os condomínios do Morumbi, que ficam em volta da comunidade de Paraisópolis, os finais de semana não são de descanso. É impossível para quem trabalha conseguir dormir ao longo do seu período de descanso. O som propaga, ele bate na parede de outros prédios e retorna pra você. Os moradores dizem que já foram muitos os pedidos de ajuda, todos em vão. Se eu fizer uma festa no meu condomínio, né, tenha certeza que se alguém reclamar, a polícia vai chegar no meu condomínio e mandar parar. Só que quando a gente ligava para o CIL, eles explicavam onde era e que era na comunidade de Paraisópolis, eles diretamente já diziam, não, não, lá nós não entramos. É como se o poder público assumisse a sua incompetência, a sua ineficiência, de que ele não consegue entrar dentro de uma comunidade para impor a lei e o respeito. Chamar a polícia militar também não adianta. A polícia passa ou repassa o problema para a prefeitura, dizendo que a gente tem que ligar para o CIL. A prefeitura joga para a polícia e a informação que nós temos é que, até mesmo da polícia, que ela não entra na comunidade de Paraisópolis nas noites do Pancadão. Por quê? O problema não é apenas o barulho. A chegada e saída do baile funk também são momentos de tensão. É quando frequentadores aproveitam para cometer assaltos pelo bairro. Em alguns momentos você tem aquele grupo que fecha a rua e começam a assaltar todos os carros para eles pegarem dinheiro e ir embora para casa. Quando eles saem, começa uma onda de assalto e de vandalismo por toda a região. Este é o flagrante de uma briga na saída do Pancadão. Ele tem marcas de espancamento. Os agressores vão atrás dele. A pancadaria recomeça. Ele corre, é perseguido e atacado de novo. Arrastado, chutado. Um motorista buzina na tentativa de dispersar o grupo. Logo depois, outro motorista para. Ele desce do carro e liga para a polícia militar. A PM chega e os agressores fogem. O Conselho de Segurança do Morumbi afirma que a prioridade da polícia militar são os crimes que acompanham o Pancadão. E que as grandes operações preventivas na região ajudam a coibir roubos e furtos, mas que não há condições de serem realizadas sempre. Mas o presidente do Consegue admite que impedir os bailes em Paraisópolis não é tão simples, devido ao poder de fogo dos criminosos que comandam a comunidade. Você entrar num local desse é confronto na certa. E aí você vai poder envolver pessoas que não tem nada com isso, que moram lá dentro, que são os maiores penalizados com isso tudo. A polícia militar informou que realiza constantemente operações para coibir esse tipo de evento em Paraisópolis. Nessas ações é feito o controle da entrada de participantes com equipamentos de som e de pessoas que pretendem comercializar alimentos e bebidas. A PM diz que também apoia iniciativas da prefeitura, como a Operação PSIL, para coibir a perturbação do sossego. Apesar de se sentirem abandonados, os moradores do Morumbi mantêm a esperança de que o pesadelo um dia acabe. Se o poder público não se adiantar, não dar um passo à frente e realmente... Porque se ele fizer isso, ele vai ter o apoio da comunidade. Isso é fundamental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.